Olá garotas, hoje eu vou fazer mais um tratamento no meu cabelo, experimentando mais um dos kits novos que chegaram aqui no meu salão para manutenção em casa, que eu vendo aqui no salão e lá na lojinha virtual na fanpage, que é esse daqui, a da Stremly, é uma linha que eu já uso há muito tempo aqui no meu salão, porém os produtos profissionais, manutenção em casa eu peguei há pouco tempo, eu vou usar hoje nos meus cabelos este daqui, que é a linha de óleo em ouro, óleo de argã e ouro, que vem com shampoo, condicionador e a máscara hidratante. Ela é indicada, esse kit é indicado para cabelos que precisam de hidratações intensas, profundas. Eu já lavei o meu cabelo, como sempre eu digo para vocês, o cabelo tem que ser lavado duas vezes com shampoo, condicionador é o último, né? E eu vou aplicar agora a máscara. Ah gente, como eu sempre digo, nunca pôr a mão no produto, tá? Então eu tenho, eu uso, quando não é a minha espátula, eu uso essa colherzinha de plástico, tá? para tirar o produto. Então, como eu falei para vocês, o meu cabelo já lavei, né? E vou aplicar a máscara, eu ponho uma quantidadezinha assim, esfrego e aplico no cabelo, iluvando bem. Eu já expliquei isso para vocês outras vezes, mas é bom sempre lembrar, né? E além desse, gente, tem também o da Procari, né? Esse é o Arganho, como eu falei, tem o Rosinha, que é da Procari, mas o Rosinha não tem necessidade que eu experimente, porque é a linha, como eu já havia mostrado para vocês, é a linha Rosinha, que é essa daqui, tá? Então, como eu já uso ela, só que o kit é profissional, né? É tudo em muita quantidade, como eu já uso ela, eu não vejo necessidade de ter que fazer o teste nela, né? Eu gravei um para vocês sobre o Dalatova, que eu experimentei para eu ver, para ver que nota eu dava, e realmente está aprovado. Então, hoje, eu estou testando aqui, esse, né? Arganho ouro, para ver, né? Que nota eu vou dar. Nossa, que iluminação, meu Deus! Bom, eu já apliquei no cabelo todo, aí agora, vou dar o tempo de pausa, que pede ali de 10 minutos, e, enquanto isso, eu vou iluvando mais aqui, para que ele penetre mais, porque vocês sabem que eu já falei, quanto mais iluvado, mais o produto penetra, tá? E, para quem estiver interessado, lá na fanpage, na lojinha virtual, tá? Tá lá, bonitinho, e para quem curtir, gente, tem o desconto, tá? Quem curtir os produtinhos e a fanpage, tem o desconto. E não precisam ter medo de comprar, gente, que é pelo PagSeguro, tá? Eu acho que a grande maioria aí, que está acostumada a comprar pela internet, sabe, né? Que PagSeguro é muito sério, se o produto não foi entregue, o dinheiro é devolvido, então, não tenham medo de comprar. Olha, como eu, os primeiros vídeos que eu gravei para vocês, eu falei que eu estava deixando a minha raiz ficar bem alta, né? Porque o meu cabelo é cacheado, para fazer a progressiva nele, mostrar para vocês como eu faço, qual eu uso nos meus cabelos e também em muitas clientes. Mas é que eu trabalho aqui com uma variedade legal de progressiva e qual vai ser o resultado dela, tá, gente? Então, é por isso que está altinho assim e a raiz está crescendo, para eu fazer o retoque, mas eu quero gravar o retoque para vocês. Porque muita gente tenta fazer em casa que o meu é feito na touca, porque no papel não dá, tá, gente? Para fazer sozinha no papel. O meu cabelo é feito na touca. Então, eu vou estar aí dando dicas para vocês, para não cometerem muitos erros, porque tem muita gente que vai tentar e mancha o cabelo, tudo. Então, eu vou explicar um passo a passo aí de luz qualquer dia desse para vocês, só esperar crescer mais um pouquinho, para o resultado ficar bem legal. Bom, então é isso. Eu agora vou dar o tempo de pausa aqui nos cabelos, tá? Depois, eu não vejo necessidade de mostrar para vocês como enxaguar. Bom, gente, voltei. Então, eu dei o tempo de pausa, né, dos 10 minutos. Já enxaguei. E realmente, mesmo com ele molhado, eu consigo sentir que ele está mais macio. Tá? Que cheiroso. Hum, só que tem uma coisa que eu esqueci de mostrar para vocês. O cheiro dela é perfeito. Eu esqueci de mostrar a consistência dela. Tá? E quanto mais consistente, mais concentrado, gente. Ó. Ela é muito consistente e está aprovada. Tá? Teste pronto, está aprovada. E eu falei que eu ia secar o cabelo, mas como eu já falei para vocês, eu não gosto de estar colocando secador e prancha nos meus cabelos sem necessidade. Tá, gente? Então, como hoje eu não vou para lugar nenhum, tá? Eu vou trabalhar mais tarde. Eu não vou secar. Vou deixar ele secar natural, tá? Porque o cabelo precisa respirar. Ele precisa ir de um tempinho de secador e prancha, gente. Porque como eu já falei, secador e prancha detonam o cabelo. Então, eu acabei de fazer uma hidratação nele. E vou vir já aqui queimar, vamos colocar assim, com secador e prancha. Não, não vou fazer isso. Até porque muita gente acha que não. Mas influencia sim. Você acabar de fazer uma hidratação e ir com secador e prancha nos fios, tá? Querendo ou não, dar sim uma ressecadinha aí. Mesmo que você tenha acabado de fazer a hidratação. Então, hoje eu vou deixar o meu secar natural, tá? E no final desse vídeo eu só vou pôr aí uma foto dele seco, tá? Pra vocês verem, né? Como que ele ficou secando ao natural. Assim mesmo, gente. Um truquezinho legal. Que eu gosto muito de fazer. E por isso também que eu evito prancha esse secador. Eu vou deixar ele assim. Quando ele tiver úmido, eu pego ele aqui em cima. Aqui. Tá? E faço um coquinho. Aqui. E deixo ele acabar de secar assim. Porque como tem progressiva, tudo. Quando ele terminar de secar e eu soltar. Ele vai estar com aquelas voltinhas na ponta. Como se eu tivesse acabado de escovar. Eu vou mostrar pra vocês. Vou, né? Por a foto. A hora, esperar ele secar e tal. Vou tirar. Aí venho com um pouquinho de reparador. De pontas, tá? E deixo a foto aí pra vocês verem. Que não tem essa necessidade de estar secador. Lavou o secador e prancha. Não. Então, basta fazer esse truquezinho aí de quando ele já estiver úmido, quase seco. Você prende, penteia, né? Prende ele aí. E deixa ele terminar de secar. Que o efeito é legal. Não fica feio. Fica bonito. E não tem necessidade de estar sempre com secador e prancha. Tá, gente? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, cliquem em gostei pra mim. Compartilhem, né? Pra me ajudar a divulgar. Porque, como eu havia falado pra vocês que eu ia estar gravando um videozinho toda semana do tratamento do meu cabelo. Eu aproveitei o de hoje pra testar este kit. E... Eu vou gravar um videozinho pra vocês. Qualquer dia desses aí. Talvez eu faça isso depois que eu terminar de gravar esse aqui. Como eu falei, hoje na parte da manhã eu tô livre. Não vou trabalhar. E nem vou pra lugar nenhum. Então, eu vou aproveitar aí pra estar gravando os videozinhos pra vocês. Tá? A respeito de cinta, gente. Tá? Vai ser bem interessante. Mas, encerrar o video por aqui, né? Porque senão vai ficar muito grande. Um grande beijo. Espero que vocês tenham gostado do video. Ah! Não se esqueçam de visitar o meu blog, galera. Tchau! 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 E aí